Então, fala galera do Tá Gravando! Vai começar mais uma dia sua logo após soltar a vinheta. Só lembrando galera que pra produzir esse vídeo eu contei com a ajuda do canal A Retinão e do canal Tadigaê. O link dos caras vão estar aqui na descrição. Dá uma olhada lá que o canal dos caras é massa. Vamos embora! Fui! Licença. Olá. Boa tarde. Cristina, você só tem esses que estão aí na frente? Não, nacional e internacional. Isso é só sugestão mesmo, alguns pacotes. É porque na verdade eu queria ir pra um lugar diferente, não sei se vocês vão ter. É. É porque eu sigo a seita de Machado 98, não sei se vocês conhecem. E aí... Hã? É porque é amando dele. E aí na verdade eu queria saber se vocês teriam o destino. Seria o inferno. Qual? Inferno. Não? Não. Vocês não tem não, passagem pro inferno. Que é amando de Machado 98. Não. Tu sabe onde eu consigo ir pro inferno? Na azul talvez. Na azul? Na azul eu consigo ir pro inferno. Tenta lá. Papapapapapa. Obrigado. Tem certeza que aqui não tem? Não, você pergunta uma informação. Informação? É. Vou ver se eu até... Oh, 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 oh. ихãn. Hã? 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 utei? Hã? Ai? A gente tem o canal do YouTube, a gente tá gravando ali. No banco. Não, sério. É sério. Ficou nervosa. Ficou nervosa, foi. Ela já tava comentando, pedindo passagem pro inferno. A gente tem o canal do YouTube. A gente tá gravando o nome. Alô? Pois não. De azul? Na escada, é? Tá falando contigo. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou teu fã, cara. Eu te vi numa pegadinha do canal. Tá gravando o nome da pegadinha, manda sua 48, velho. Deixa aqui. Mas é, que pegadinha? Eu vi numa pegadinha, cara. Quem é? Deixa eu falar, mãe. Tu não conhece ninguém aqui? Como é que tá falando aqui? Tu tá na praia sentada na escada. Não, não tô ligado em pegadinha nenhuma, não. Mãe, fica calma. Senta aí. Larga isso, dá pro cara aqui. Aquela pegadinha que tu dizia assim, não. Não tô ligado em pegadinha nenhuma, não. Mas fica calma, senta aí. Aquela pegadinha que tu falava assim. O que é que tá falando? Não, então. É aquela pegadinha que tu falava assim. O que é que tá falando, então? Aquela pegadinha no fundo. Cara, isso aqui é trouxa, cara. Ô, meu irmão. O que é que tu quer? Claro não, cara. É porque eu sou teu fã. Te vi numa pegadinha que o canal tá gravando. Claro que eu tô manda sua 48. Eu achei muito legal, cara. E tu tá da onde? Tu tá me vendo? É pra um prazer esse aí. Tá vendo? Te vi numa pegadinha que o canal tá gravando. E tu dizia assim, tá na onde? Que eu tô te vendo. Tu me vendo. Pegadinha do canal tá gravando. Não sei se eu tô de onde. Tô te vendo. O nome da pegadinha, manda sua 48. Pegadinha do canal tá gravando, mano. Como é que é o nome da pegadinha? É, pegadinha do canal tá gravando, manda sua 48. Manda sua? É, é que tu dizia assim, é manda sua. Então é que tu dizia assim, é não. Manda sua. Manda sua. É então, é uma pegadinha que tu dizia, manda sua, 48. Manda sua 48. Então, era essa mesmo que tu dizia assim, manda sua 48. Porra, eu não tô ligado nisso não, brother. Eu nem sou daqui de Recife, cara. Então, era aquela pegadinha mesmo que tu dizia assim, pô. Eu não tô ligado nisso não, não sou daqui de Recife, cara. Pegadinha, porra. Tá gravando ali, ó. Lá do outro lado. Falei mesmo? Falei mesmo. Fica tranquilo, o nome do canal tá gravando. Tá gravando, né? Tá gravando. É no YouTube. Tipa, boa tarde. Você vira alguém dos Correios passando por aqui, hein? Alguém dos Correios? Sim, dos Correios. Aqueles caras que andavam fazendo entrega... Pô, já vim não, velho. Caramba, eu marquei com eles. Esse aqui não é o parquinho, a Academia da Saúde é esse aqui, né? Porra, eu não sei não, porque eu não sou daqui, velho. Mas é, tá ali, o Academia da Saúde. Eu marquei no parquinho aqui. Tem aqui nesse, não? Ah, esse mesmo. Porque esses caras, eles agora tem um programa de entrega por rota. Você vai acompanhando a rota e pede um local específico pra ele poder entregar. É um aplicativo? É, é um aplicativo de Correios. É o Correios online. Ah, tá. Aí você pode acompanhar a rota do seu produto, aí se ele não puder entregar na residência no dia, você pode acompanhar no lugar que ele estiver fazendo a rota. Tu assina aqui, bota teu RG. Confere aí se tá tudo certinho. Ei, bicho, mas tá sujo aqui, velho. Não, aí não sei, eu só fiz a entrega. Só pediu pra entregar isso aí. Aí eu só tenho que ver lá com a agência. Dois meses pra receber o produto, quando recebe desse jeito, bicho. É, só tem que ver lá com a agência, tranquilo? Só tô fazendo o meu trabalho. O cara pega um negócio, bicho. Faz dois meses que minha porra tá rodando por aí e nada. Até agora. Tá vindo fiel ainda, entendeu? Boa tarde. Amigo, vocês têm camisinha aqui? É porque eu não sei se tu vai poder me ajudar, porque eu quero uma específica. Não sei se tem aqui uma camisinha específica. É porque acho que eu tô usando tá ficando boa. Vocês teriam alguma camisinha pra pau torto? É porque é torto assim aí, aí não entra direito. É o que? É largura aqui. Oi? É largura aí. Pra saber se eu teria alguma pra pau torto. É porque ele pede pra esquerda, tá entendendo aí? Será que ela sabe? Vocês sabem dizer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem não. A entrega é grande, normal. Mas... Não, é só... É que... Já existe, já? Hã? Não sei. Eu tava querendo saber. Porque pende pra esquerda, assim, pra botar é meio complicado. Pode ser quem ainda sabe, quem mais ainda me conhece. Tá bom então, obrigado. Tá. Eu não tenho muito tempo pra dizer que eu sou ele no futuro. Não fale com um cara chamado Machado98 Quando você tiver 15 anos Ele é uma pessoa muito leiga Ele vai atrapalhar toda a sua vida Não fale com ele Machado98, Machado98, não fale Eu tenho que voltar Então é isso galera Esse é mais um vídeo Se vocês gostaram Na moral, muito que eu tô cansado pra caramba Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal dos caras aqui O canal é reto e não O canal tá de gaê É nóis galera Valeu, até a próxima E foi